Começou esta semana a preparação do Campeonato da Europa de Natação Adaptada. O evento terá lugar nas piscinas da Penteada em maio do próximo ano e vai trazer à Madeira mais de 500 atletas. Esta é a primeira visita ao Funchal da Diretora-Geral para a Natação do Comitê Paralímpico Internacional. Uma visita que dá início aos trabalhos de preparação do Campeonato da Europa de Natação Adaptada que terá lugar aqui entre os dias 1 e 7 de maio de 2016. Estou ameaçada pela bela faculdade e a hospitalidade das pessoas de Madeira. Estou muito feliz por estar aqui no Funchal da competição. Acho que vamos ter uma bela competição. O evento será a última oportunidade para os atletas garantirem a qualificação para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. No Complexo da Penteada são esperados 500 nadadores de todo o mundo. É um aberto europeu, então nós convidamos todo o mundo. Então nós realmente esperamos ter todos aqui, brasileiros, americanos, canadenses, australianos, New Zealand e também pessoas da região asia. Nós temos mais de 160 eventos schedule durante 7 dias, então nós distribuímos mais de 160 medalhas de gold. A organização que envolve a Federação Portuguesa de Natação e a Associação Regional estima um retorno para a região na ordem do milhão e meio de euros, sem contar com a exposição mediática do destino. Até maio, algumas seleções devem passar pelo Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal para estágios de preparação, estágios que a Organização do Campeonato Europeu deve aproveitar para realizar um evento de teste.